Se você tá começando no tribal, faz esse daqui que é show de bola, tá? Você vai pegar o seu chão surdo aqui e fazer oito notas 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Bumbo quase junto, mas marcando o 1, o 2, o 3 e o 4 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 Caixa, ó 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 No 3, belezinha? Então, ó E aí vem o tom no contratempo, tá? 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 Você pode dar uma dobrinha no final, né? Simples